Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo do canal RE Rocha Bolos. Hoje vou estar preparando mais uma decoração de bolo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem dessa decoração. Eu já vou começar a alisar o bolo com o chantilly amarelo, que vai ser a cor do nosso bolo, tá bom? Esse é um bolo, ele é quadrado, ele não é retangular, tá? Ele é um bolo quadrado, tá bom? Que é igualzinho o desenho, né? Que é o tema que a gente vai fazer hoje, desse bolo aí. Eu já comecei já com chantilly, já na parte de cima, né? Estou espalhando, aí eu tô limpando minha espada, porque acabou sujando um pouco para cima, né? Aí eu tô arrumando. Aí já espalhei na parte de cima, aí conforme eu espalhei, ele já veio um pouquinho para a lateral. Aí eu já vou espalhando para a lateral também, para ficar já mais fácil para alisar nosso bolo, ó lá. Aí eu só vou espalhando chantilly, ó. Por isso que eu já coloquei uma camada, um pouco a mais de chantilly na parte de cima, uma quantidade boa. Já para isso, já para quando eu for espalhar ela já passar e eu vim alisando na lateral. Agora só vou arrumando. Nós bem sabemos que um bolo quadrado ou retangular é mais demoradinho de alisar, né? Por causa da esquina dele, né? Dessas pontinhas, para você deixar certinho, é... demora um pouco. Tá bom, pessoal? Eu tô passando chantilly, vou passar uma camada boa, vai ficar um pouquinho grosso de chantilly, porque depois eu vou vir fazendo os detalhes e eu preciso que esteja bastante chantilly, porque senão vai acabar mostrando o pandeló, o recheio do nosso bolo e tal. E eu vou deixar na descrição do vídeo o recheio do bolo, a altura, tá? Quantos quilos, tudo certinho, tá bom, pessoal? Para ficar mais fácil lá para vocês. Aí eu tô espalhando chantilly, deixando o bolo já mais ou menos retinho com a minha espátula. Onde eu vejo que tem pouco chantilly eu vou colocar um pouco mais e vou espalhando para poder o bolo ficar certinho, né? Ficar retinho, tá bom? Tá bom? Ah, tô espalhando, deixando sempre uma camada generosa, né, de chantilly. Aí, pessoal, eu vou pegar essa espátula que é mais fácil de eu passar na lateral dele. Vou passar a parte e lisa, tá bom? Que aí você vem passando por igual. Aí dá para você alisar mais fácil. Demora um pouquinho, porque como é um bolo quadrado, né, demora um pouquinho, mas fica mais fácil você alisar o bolo. Ó, a minha bandeja, onde tá o bolo, ela é retinha, tá? E agora, pessoal, eu tô fazendo o quê? Eu tô colocando um pouquinho, você pode colocar ou o próprio recheio do bolo que você usou, ou doce de leite, antes de colocar o bolo na bandeja. Se você deixar um pouquinho assim na bandeja, depois de colocar o bolo, ele vai segurar o bolo. Fica melhor para você transportar, que ele vai dar uma segurada, entendeu? Aí não corre o risco do seu bolo andar. Aí eu tô colocando. Você pode colocar doce de leite ou recheio que você tiver, que seja um recheio firme, né? Aí depois você vem com o bolo e põe em cima. Que fica melhor, fica mais fácil, tá? É mais seguro. Segura mais um pouco do que ele ficar sem. Aí eu tô arrumando a parte de cima, né? Deixando já mais certinho e tal. Aí onde eu vejo que tá um pouco torto, porque como você vai passando a espátula lá na parte de cima, aí a lateral ela vai dando um... vai ficando uma barriguinha. Aí eu vou, passo a espátula na lateral pra acertar, aí sobe um pouquinho de chantilly, eu vou lá e passo a espátula por cima, pra poder tirar o excesso e deixar o bolo certinho, tá? Aí onde eu tô vendo que tá um pouco altinho, um pouco torto, aí eu vou passando. a espátula. Aí eu vou tirando o excesso do chantilly também. Eu só não posso tirar muito, porque eu tenho que fazer um detalhe nesse bolo ainda. Ó, aí eu vou passando até deixar o bolo certinho. E eu sempre passo a minha espátula nesse paninho, nesse perfex, ele está úmido. Aí quando eu limpo a espátula, minha espátula fica úmida. Aí quando eu passo em cima do bolo, ele fica mais fácil de você alisar. O bolo fica lisinho, mais rápido. Tá bom? Tem gente que pega o borrifador e joga um pouquinho de água, borrifa um pouquinho. Pode também, que você vai hidratar seu chantilly, vai ficar úmido e fica mais fácil de você alisar o bolo. Tá? Aí eu já passei. Aí pessoal, ó, eu peguei, aí tá, nesse potinho, nesse medidor, tem água morna. E eu peguei isso aí, isso aí é estecas, esteca, tá? Que é pra modelar a pasta americana, essas bolinhas. Aí tem de vários tamanhos, entendeu? Eu não sei o tamanho dessa, não sei a medida dela. Mas se você for fazer um bolo desse, você pode pegar do tamanho que você quiser. Ou maior que essa, ou do mesmo tamanho, menor. Eu vou fazer aí três tamanhos, tá? Aí toda vez que eu pego, limpo, ponho na água morna e vou lá e faço os furinhos. Entendeu? Ó, aí suja. Aí eu vou lá, limpo de novo e molho na água morna e passo de novo. Por isso que eu falei pra você que eu ia deixar uma camadinha boa de chantilly, por causa desses detalhezinhos que eu tô fazendo. Eu vou fazer no bolo todo, tá pessoal? Aí ó, agora eu vou passar na parte de cima. Já passei na lateral todinha. Aí é o mesmo jeitinho, tá? Limpa, molha, água morna. Passa lá de novo, limpa, morna, passa na água morna. E até você fazer o bolo todo. Eu acho que dá pra ver, né? Que tá ficando as marquinhas redondinhas assim. Umas cavidades. Eu passei, agora eu vou passar ó, uma bolinha menor ainda. Isso aí tem os dois lados, uma bolinha maiorzinha e outra menorzinha. Eu vou passar, eu vou fazer o mesmo jeito com essas duas bolinhas, tá? Pro bolo ficar cheio de bolinha. É um bolo do Bob Esponja, né? Quadradinho, né? E aí é os furinhos da esponja. Nós bem conhecemos os desenhos, sabe como é que ele é, né? Aí eu tô... Aí isso aí não tem assim uma sequência certa. É aleatório. Você vai... É do jeito que você quiser. Você põe... Não onde você quiser, você marca as bolinhas. Não tem uma sequência certa. Tá bom? Você vai marcando. Vamos ver que dá pra marcar a marca. E vai... E aí ficou com três... Três tamanhos. Uma maior, outra menor e outra menorzinha. Aí eu tô fazendo o mesmo jeito. Limpando, passando na água morna e furando o bolo um pouquinho. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Novos inscritos, muito obrigado. A quem já são inscritos também, muito obrigado. Continue nos assistindo, continue nos ajudando, compartilhando, ativando o sininho. Se inscrevendo no nosso canal, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem dessa decoração. Olha lá, Bob Esponja. Ficou muito bonito, a cliente gostou muito. Tá bom? Espero que vocês gostem. Compartilhe. Nos ajude aí a divulgando, tá? E muito obrigado a todos que estão nos ajudando, se inscrevendo, compartilhando. Tá bom? Olha lá, pessoal, como ficou bem bonito o nosso bolo. Tá bom? E Deus abençoe a tua...